Salve galera, a gente vai continuar conversando então com o diretor da Japan Rousey em São Paulo, o Cláudio Curita. Ele está conversando com a gente, no primeiro vídeo ele falou mais sobre os esportes, algumas diferenças nos esportes entre Japão e Brasil, esporte mais popular, o vídeo a gente vai colocar o link do vídeo para quem quiser assistir aqui na tela e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura japonesa, Cláudio. Cláudio, o que você destaca da cultura japonesa que seria assim, digamos, diferente da cultura brasileira? Olha, tem bastante coisa, acho que assim, o Japão é um país que já tem muito mais tempo que o Brasil, então ele tem muita coisa de tradições de tradições ligadas, então vai desde a religião que muda completamente, então lá a gente tem o xintoísmo e o budismo muito forte, aqui a gente tem essa coisa do catolicismo e aqui como a gente teve essa colonização portuguesa, vem muita coisa de Portugal, dos países latinos também que estão próximos aqui do Brasil. Então assim, eu posso destacar que o Japão é totalmente diferente, então as pessoas que vão estar acompanhando aí olimpíadas, vão estar ligadas aí nas matérias que vão ocorrer lá em Tóquio, vão poder ver que o Japão tem uma diferença bem grande com o Brasil, com o estilo do próprio brasileiro e do japonês, eles são bem diferentes, então assim, é muita coisa, são desde das artes, desde a parte de toda a parte cultural, então ela é bem diferente do Brasil, então as pessoas vão poder acompanhar, aprender um pouquinho mais nesse momento olímpico, poder estar aprendendo um pouquinho mais sobre o Japão. Então, e assim, agora falando um pouquinho o inverso, tem alguma coisa que você consegue destacar em relação semelhança entre brasileiro ou japonês ou não? É realmente tudo diferente? Olha, é bem difícil, hoje o mundo está bem globalizado, a gente tem essa coisa da globalização aí tudo, as coisas, a comunicação também muito fácil entre os dois países, mas assim, nós temos uma coisa bem interessante, então, Leandro, você falou, nós temos aqui no Brasil, hoje estimado 2 milhões de japoneses e seus descendentes aqui no Brasil, então existe uma influência muito grande desses 2 milhões, que hoje a sua grande maioria aqui em São Paulo, cidade, no estado de São Paulo também muito, no Paraná, nós temos nas cidades como Maringá, Londrina, Curitiba, então a gente tem também no Norte, então essa presença japonesa pode ter essa, ajudou muito aos brasileiros conhecerem um pouco mais sobre a cultura japonesa, através das suas entidades, das suas associações, então assim, são associações que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, fazendo seus festivais, divulgando a comida, a culinária, divulgando o esporte, a cultura, e ao mesmo tempo lá no Brasil, lá no Japão, Leandro, a gente tem mais de 200 mil brasileiros lá no Japão, esses brasileiros, alguns descendentes e alguns não, que são casados com seus descendentes, que estão lá, mais de 200 mil brasileiros, que estão lá no Japão também, mostrando um pouquinho do Brasil, através também de tudo isso, de tudo isso lá no Japão, então assim, existe sim essa presença marcante nos dois países, de uma grande comunidade, e que isso acaba afetando a sociedade, as pessoas começam a conhecer mais, então, mas o japonês e o brasileiro tem várias diferenças, mas eu posso dizer uma coisa, quando eles se encontram, o Japão e o Brasil, existe uma simpatia muito grande do japonês, do povo japonês com o brasileiro, e eu sinto a mesma coisa aqui do brasileiro com o japonês, sentir uma sensação boa, de ter uma sensação de confiança, de ter uma sensação, então assim, é bem interessante isso, muitas vezes são opostos, então a gente está realmente em polos opostos do mundo, mas eu vejo que os dois povos gostam muito um do outro, tem um respeito e um carinho muito grande. E você acha, Cláudio, que de alguma forma o fato de você estar falando de São Paulo, a maior comunidade japonesa fora do Japão, você acha que essa energia que existe entre brasileiro e japonês, o fato dessa comunidade tão grande em São Paulo, de alguma forma ela influenciou nisso? Sim, 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 eu vejo que é evidente que vários hábitos dos brasileiros, não só dos paulistas, vários hábitos ou tradições foram incorporadas, então o japonês trouxe várias coisas, então, por exemplo, um dos pontos que nós sempre comentamos, por exemplo, a alimentação japonesa, que é uma alimentação baseada em vegetais, legumes, verduras, e isso com a vinda dos japoneses, então todo, a gente tem um cinturão verde, que é aqui próximo de São Paulo, onde os japoneses começaram a trabalhar o campo, a agricultura, então essa é a origem também da vinda dos japoneses para cá, para o Brasil, que a maioria veio para trabalhar nas fazendas, trabalhar na agricultura, e a gente sente muito isso, que o japonês começou a trabalhar com os legumes, com isso, e aí começou essa parte de mostrar para o brasileiro, essa, vamos dizer assim, essa parte do alimentar com os vegetais, e fora isso outros costumes, então são várias coisas que a gente vê que os japoneses, os seus descendentes contribuíram bastante aqui para o nosso país, aqui para o Brasil. Legal, inclusive, eu não sei nem se pode falar isso, mas assim, sushi é uma coisa que o brasileiro gosta muito, é muito diferente o sushi brasileiro do sushi japonês mesmo, o original lá, ele é muito diferente? Ah, Leandro, nós temos aqui, claro, tanto, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo, em várias cidades, nós temos restaurantes tradicionais, que trazem a culinária tradicional do Japão através do... O sushi e o sashimi viraram grandes embaixadores da gastronomia japonesa, então as pessoas, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, então você come todo dia lá no Japão sushi e sashimi? Não, né? Sushi e sashimi no Japão é um prato, é um prato que também não é, é um dos pratos, né, da culinária japonesa, mas não é, as pessoas se limitam a só isso, então acha que aí todo mundo que está no Japão come todo dia sushi e sashimi, né? Mas o pessoal tem outros pratos, a culinária japonesa é riquíssima, mas assim, realmente o brasileiro, como bom brasileiro que adaptou a pizza, adapta todas as culinárias do mundo que chegaram no Brasil, eles foram se adaptando, o sushi foi a mesma coisa, né? Então a gente vê algumas invenções que chocam um pouco o japonês, né? Quando a gente fala que o pessoal usa geleias, né, coloca um monte de fruta, tipo de fruta, o próprio cream cheese, enfim, maionese, tem muita coisa assim que choca muito o japonês, o japonês fica assustado com esse sushi brasileiro, mas alguns que experimentam até, assim, não é que eles entendem que existem essas adaptações em cada país, né? Mas realmente o brasileiro é muito criativo, né? Legal, vamos ver se aí o Brasil vai conseguir usar também essa criatividade lá nas Olimpíadas pra ver se a gente consegue alguns resultados bacanas lá. Obrigado, Claudio, por mais essa conversa e final de semana a gente volta pra falar mais um pouquinho, no próximo final de semana. Legal, obrigado, pessoal. Legal, tá bom. Legal. Legal.